Eu trouxe essa ração aí, tudo bem, eu trouxe um prato com arroz e farofa, os peixes podem ficar desconfiados, né? Olha que grande, grande, caramba! Como eles gostam, né? Vamos subir até a escada, para lá onde está, na área, não é precedida. Eu vou jogar tudo de uma vez, tudo aqui.